Eu tenho 52 canais aqui no YouTube onde eu não apareço. Onde eles me dão mais resultado financeiro do que os meus próprios canais que eu apareço. E eu tenho um passo a passo onde eu ensino você a fazer isso, que é o YouTube sem aparecer. Toca aqui embaixo pra você conhecer esse produto que você vai gostar demais. A gente teve o Dorival aqui no ano passado, ainda técnico do Flamengo, né? E aí ele relata aquele lance do gol de bicicleta do Pedro na Copa do Brasil e o trabalho que faz o Rodinei. Não vou dizer em termos técnicos, né? Que pra mim tem uma distância grande aí. Mas é um lateral que lembra os mais antigos, ou eu tô errado, assim? É agora, é difícil a gente tomar uma decisão dessa. Mas naquele momento o Rodinei era o melhor jogador do Brasil. Melhor lateral direito, não o melhor jogador do Brasil, mas o melhor lateral direito do Brasil. O melhor tem que ser convocado. Como não tinha... Tinha ido pra Copa. Sinceramente, assim, é claro que é difícil falar. É muito fácil jogar a gente estar de fora, né? Tinha as possibilidades, tinha Danilo, tinha o próprio militão que acabou jogando ali e tal. Mas não tinha realmente um grande... Fred e tal. Mas o grande lateral não tinha. O cara que era lateral mesmo, que tava jogando da forma do Brasil jogar. E o Rodinei tava assim. Tava dessa forma. Ele era o melhor lateral direito que tinha. Eu, sinceramente, se eu tivesse a oportunidade ali de estar numa seleção... Cara, convoca o cara. É o cara. É, isso que chega no fundo. O Josimar foi convocado quase que em cima da hora. Em 86, assim, os caras... Os nomes ali eram eu, era o Paulo Roberto, era o Raul, que era do Grêmio. Eram os três nomes. Tanto que ligaram pro Flamengo e falaram, ó, fala pro Jorginho ficar de sobrevisto aí, ficar ligado, porque provavelmente ele deve ser o convocado. Aí daqui a pouco aconteceu o Josimar. Josimar foi arrebentor. Então, quer dizer, o Rodinei era o cara. É, é isso aí, cara. Bom você falar isso, assim. Eu acho que... E o Dorival falou isso pra gente também. Falou, cara, o Rodinei tem esse aspecto de ser um cara, vamos dizer assim... Folclórico. Folclórico, é. Carismático e tudo mais, que isso prejudica ele. O Dorival acha que, no olhar de alguns treinadores, aí isso diminui o que ele é como jogador. Não sei se você vê isso também. É uma realidade, mas assim... Por eu ter sido lateral, eu tava vendo, eu falava isso pra minha família, meus familiares estão até aqui, estão aqui embaixo, esperando e tal, que a gente vai sair daqui pro meu sítio. E... Olha esse menino aí, pô. Eu falava, cara, tem que convocar o Rodinei. É o cara, pô. Não tem outro lateral. Fazer ultrapassagem, né? Fazer ultrapassagem, o jogo... O Rodinei não perde bola. Ele não perde nenhuma bola. Se ele tiver que... Por exemplo, ele não é um cara, não é um driblador. Mas se ele precisar driblar, ele tribla. E outra, quando ele recebe, quando ele percebe que há um congestionamento, automaticamente ele já joga, joga pra trás, ou joga no zagueiro, ou joga no volante, faz o apoio. Ele espera o momento certo, ele sabe fazer ultrapassagem. Ele cruza muito bem. Essa bola que eu falo de não bater aqui, curtinha, de bater, dá uma cavadinha, coloca no segundo pau, dá um passe pra trás, ele faz isso muito bem. E essa de chegar com a explosão e já de primeira bater, ele tinha isso em uma especialidade. Muito bem e outra. Marca muito bem. Entendeu? Ele faz uma cobertura muito boa do zagueiro. É um cara que, pela experiência, nunca trabalhei com ele. Eu gosto muito dele, mas nunca trabalhei com ele. Provavelmente ele é um cara que, por ser esse cara folclórico, que é um cara que tem de boa comunicação. Então, dentro do campo, quando a bola tá vindo pelo lado esquerdo, quem comanda é o lateral direito. Porque ele tá vendo tudo, ele tem toda a visão. Então, automaticamente, é um cara importante ali pra isso, né? E bom você falar isso porque o ano passado, pra mim, foi o melhor momento, assim, de cabeça, de físico, de qualidade. E a gente até sentiu que depois o Davi expôs, né? Que teve uma conversa, o Davi ficou muito próximo dele e tal. Pedindo foco, garoto. Até bom, foco, foco. Mas é que os críticos ao longo... Porque o Rodinei tá há muito tempo, né? O Rodinei tá meio do Bandeira. Talvez, assim, o passado dele, né? Alguns momentos ruins que ele teve até no próprio Flamengo, talvez... Rotularam. Rotularam ele. É que eu ia falar, colaram nele uma... Não é uma questão folclórica, mas uma questão, assim, talvez ele não seja tão disciplinado assim. E a gente viu que ele fez um grande ano. E colaram de ser um mau marcador. Você agora tá se dando sua visão como treinador, né? Bom marcador. Porque a gente já passou de ouvir, né? Ele é rápido e é difícil de passar por ele. Ah, o Rodinei marca na segunda... É, bota na segunda linha. Porque se tiver que depender da marcação, é uma água. Não. A galera cansou de falar. É. E se você pegar o Flamengo do Dorival, muito do encaixe, passa por ele. É. Tanto na parte ofensiva, quanto na recomposição. É. É. Tanto na parte ofensiva,